Olha, olha, olha ele passando, todo trajadinho A camisa da Nike, o cabelinho disfarçadinho Ele tem cara de golpe, mas quero me envolver Vai novinho, me foge, que eu quero dar pra você Eu fico, eu fico de quatro, eu fico de frente Vai, JP, deixa eu sarrar no seu pente Eu fico de quatro, eu fico de frente Mano Marcelinho, deixa eu sarrar no seu pente Eu fico de quatro, eu fico de frente Vai, JP, deixa eu sarrar no seu pente Dentro da base, ela não tem vergonha Dentro da treta, ela não quer parar Puma maconha, usa, não lança Vai novinho, ela quer que tá Se hoje você vim pra base, hoje tu fica assanhada Se hoje você vim pra base, hoje tu fica assanhada Me maltrata, filha da puta Só que a minha chota dá tapa na bunda Me deixa fraca, puxar meu cabelo Quando for gozar, vem chifando meu grilo Quem maltrata, filha da puta Só que a minha chota dá tapa na bunda Me deixa fraca, puxar meu cabelo Quando for gozar, vem chifando meu grilo É o sonho de muitas piranhas e das cachorras também É o sonho de muitas piranhas e das cachorras também Quem perde a linha pro bonde, quem joga na cara do trem Quem perde a linha pro bonde, quem joga na cara do trem Eu não quero saber se tu brigou com o namorado ou com a mãezinha Eu só sei se tu veio pro baile, tem que perder a linha Junto com suas amiguinha, tu vai dar uma decidinha Desce, desce, chapadinha, sobe, sobe, doidona Desce, chapadinha, sobe, sobe, doidona Desce, chapadinha, sobe, sobe, doidona JP, JP, me fude aqui no beijo Olha, olha, olha ele passando Todo trajadinho A camisa da Nike, o cabelinho disfarçadinho Ele tem cara de golpe, mas quero me envolver Vai novinho, me foge, que eu quero dar pra você Eu fico de quatro, eu fico de frente Vai, JP, deixa eu sarrar no seu pente Eu fico de quatro, eu fico de frente Mano, Marcelinho, deixa eu sarrar no seu pente Eu fico de quatro, eu fico de frente Vai, JP, deixa eu sarrar no seu pente Dentro da base, ela não tem vergonha Dentro da treta, ela não quer parar Uma maconha, usa, não lança Vai novinho, ela quer queitar Hoje você vem pra base Hoje tu fica assanhada Hoje você vem pra base Hoje tu fica assanhada Me maltrata, filha da puta Só com a mechota, dá tapa na bunda Me deixa fraca, puxar meu cabelo Quando for gozada, vem chupando meu grano Me maltrata, filha da puta Só com a mechota, dá tapa na bunda Me deixa fraca, puxar meu cabelo Quando for gozada, vem chupando meu grano É o sonho de muitas piranhas E das cachorras também É o sonho de muitas piranhas E das cachorras também Quem perde a linha pro bonde Quem joga na cara do trem Quem perde a linha pro bonde Quem joga na cara do trem Eu não quero saber se tu brigou Com o namorado ou com a mãezinha Eu só sei se tu veio pro baile Tem que perder a linha Junto com suas amiguinha Tu vai dar uma decidinha Desce, desce, chapadinha Sobe, sobe, doidona Desce, chapadinha Sobe, sobe, doidona Desce, chapadinha Sobe, sobe, doidona JP Vem fuder aqui no PL Vem fuder aqui no PL